João Gomes e sua esposa, Ari Mirelli, compartilharam detalhes do novo apartamento do casal, que tem uma vista de tirar o fôlego. Os pombinhos mostraram suas respectivas reações ao entrarem no novo lar pela primeira vez. Confira a felicidade dos dois e não esqueça de deixar o like. Cê tá doido, que cheirinho de pirata, que cheirinho de meu cachorro, olha os cavalos, oh meu Deus do céu, meus prêmios, hein. Minhas cachaçinhas, meu Deus, que coisa linda mais essa marca aqui agora, mais uma cachaça que eu ganhei, é muita cachaça, hein, meu prefeito aqui, beberam, né. Foi o meu, bebe, como é que eu? Foi, ó, meu Deus do céu. Como é que abre aqui, ó? Ó, ó. Fala. Caiu com os coisheiros. Tu nem entrou, só... Não, mas com as coisheiras gigantes que eu tentei. Ah, não, eu não lembro que assim, né. Tá vendo como tu é comendo as coisinhas? Amor, as coisinhas tudo aqui nossa, velho. Não tem noção. Manhã já fez uma feira. Já tá com o pé do parede. Cortinho do neném. O corte de papai, vamos... Olha lá, o meu Deus do céu aqui. Ele já inaugurou hoje, porque ele vai comer o que a gente. Meu Deus, as cordinhas, meu filho, tudo no cantinho, velho. Nem acredito, mas aqui tá fora das coisinhas. Não tem noção. O que mais eu vou mandar para de um? O que é isso? É o cangurô que ele me deu, ó. Vou mandar mais hoje. Olha os brinquedos, ó. Não, amor. O brinquedo tem que ficar por aí, velho. Não, calma. Ele pega tudo. Ali é o que a gente vai botar. Olha o borrelatinho. Olha o borrelatinho, ó. Ele vai ficar doidinho quando ele estiver entendendo. Nosso quartinho. Cê tá doido, velho? O que que vai rolar? Ah, boa, Anesca, ó. Cadê a mão daí, ó? Olha o closet. Anesca, a mulher do tanjo, ó. Nós temos. Como é que é? Amor, Anesca. Agora tu é interessante, porque tu... Eu comprei essas porras pra tu, tu nem usou até ou não tá? Tá quebrada essa roxinha, porque ela tem que ir ajeitando. E a nova? A nova também. Aqui, ó. Tem a soitura. Tem um dar valor aí, velho. Olha o que eu achei. Meu Deus, amor, o que eu achei. Olha o tanqueca que eu tenho que você não vai pegar. Olha o tanqueca que eu tenho que pegar. Olha o tanqueca que eu tenho que pegar. Meu Deus, tava tudo aqui esse tempo todo, né? E aqui é o que? Shorts. Shorts e Taquitel. E minha camisa de Ronaldo. Meu closet. Ai, como eu sou chique. Tchau, pobres. Eu fumo algo tudo, num canto só, velho. Meu Deus do céu. Esse aqui é o pneu sem uso, sabia, né? Eu não sabia. Os Malbec. Os Malbec. Do perigo. O de Geraldinho. Tá perguntando muito. Amor, aqui tá te desidratando tudo que tu ganhou, velho. Tá, não. Tá. Tá lá em cima. Tudo em ali que tu ganhou naquele... Eu achei lá tudo em, não foi os outros. Não, tá tudo em nada. Tem um mundo na caixinha da louca. Caralho, tudo foi? A primeira calça já inaugurou. Na banheira. A primeira bagunça. E aí? Tchau. 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 Tchau.